Perfeito, a gente vai se desdobrar sobre tudo isso. Érica, por favor. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Bom, antes de começar, eu também queria me solidarizar com a Vera, mas, enfim, prossigamos aqui com a conversa. Ministro, eu queria continuar no tema da Vera, mas olhando um pouco para o passado. Tanto os nossos legisladores, como os representantes do Executivo, que tomam decisões como essa de mudar regras para poder, enfim, aumentar gasto às vésperas de eleição, vão mudando, vão distorcendo, mudando regras que foram aprovadas no passado, que quando foram aprovadas foram consideradas avanços institucionais importantes, como muitos dos que aconteceram sob sua gestão no Ministério da Fazenda. são representantes eleitos da população. Eu queria te perguntar ao senhor, o fato de que esses avanços nascem a tão duras penas, digamos assim, e muitas vezes a retrocessos, diz o que de nós como sociedade? É uma excelente pergunta, Érica. Também poderia me estender demais, vou tentar não fazê-lo aqui. Eu acho que você citou alguns exemplos. Eu acho que o Brasil é um país extraordinário, mas é terrivelmente complexo e difícil de administrar, como cedo percebem aqueles que se dedicam a essa empreitada. E nós tivemos avanços importantes aí, se você quiser, se você sugeriu falar um pouquinho sobre o passado, vou dar dois exemplos aqui. Nós tivemos na década de 90 que conseguimos aprovar nesse Congresso eleito a Lei de Responsabilidade Fiscal em 4 de maio do ano 2000. Tínhamos feito, antes dela, uma renegociação das dívidas de 25 dos 27 estados de 180 municípios e eu achei que o problema tinha sido equacionado. Durante muitos anos pareceu que tinha sido. Não, tá? Voltamos agora. Vamos ter que ter uma nova renegociação. Essa expectativa dos governadores é que o governo federal, em algum momento, vai ter que fazer alguma coisa, ou então o judiciário falar em seu benefício. E tivemos que reestruturar o sistema financeiro público e fazer várias intervenções no sistema financeiro privado. As intervenções do sistema financeiro privado o tornaram um sistema, hoje ele é sólido, reconhecido como tal no mundo inteiro, tem atravessado, atravessou a crise de 2008, 2009 e eu acho que seguirá assim porque nós temos uma extraordinária capacidade técnica aí nessa área e uma nova geração muito competente que, digamos, vivendo já esse mundo desse vertiginoso progresso tecnológico. Agora, você tem razão ao notar, sim. A Lei de Responsabilidade veio sendo erodida ao longo do tempo, seja por decisões, algumas decisões judiciais, seja por decisões do Congresso, ela não é uma emenda constitucional, é uma lei que tem um status alto, mas é uma lei que não tem o status de emenda constitucional. E para antecipar algo que talvez vai surgir de novo, eu vejo com enorme preocupação essa inflação constitucional, essa ideia de que problemas têm que ser resolvidos através de uma emenda constitucional de emergência ou outra que, digamos, reescreve uma emenda constitucional anterior. Essa não é a maneira das coisas funcionarem numa democracia mais estável, mais previsível e mais crível. Então, eu acho que... Mas você mencionou o passo para trás e o passo para frente. Eu acho que é assim que as coisas caminham numa democracia, que é a terceira maior democracia de massas urbanas do mundo, é a brasileira, depois de Índia e Estados Unidos, tem enormes pressões de demandas mais variadas que vêm da sociedade, muitas delas legítimas. O problema é que nós temos que as aspirações e as demandas excedem de muito a capacidade a elas responder no curto prazo. Mas é possível você dar um sentido de rumo, de direção e de propósito no longo prazo. Essa é a minha esperança, que as novas gerações sejam capazes de fazê-lo como nós e nós tentamos lá, enquanto nós tínhamos...